E a Prefeitura de Arassatuba recebeu hoje as novas propostas de empresas interessadas na administração do Hospital da Mulher. O repórter Márcio Adalto está em frente ao Executivo e traz as informações pra gente. Márcio, bom dia pra você. Quantas empresas se interessaram? Três empresas. Jéssica, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Só pra gente entender melhor toda essa novela que envolve o Hospital da Mulher, em julho, o Ministério Público Estadual moveu uma ação civil pública apontando irregularidades nos repasses da Prefeitura no ano de 2014. Em setembro, a empresa pediu desligamento da administração do hospital e os procedimentos foram transferidos pra Santa Casa, aqui de Arassatuba. Em outubro, a Prefeitura fez o primeiro chamamento, a primeira tentativa num processo licitatório pra uma nova empresa pra administrar a instituição, mas não deu certo porque as empresas não estavam habilitadas. Dessa vez, agora em dezembro, uma segunda tentativa, um novo chamamento está sendo feito, onde concorrem aí as três empresas. Sobre esse novo chamamento, eu converso agora com a Secretária da Saúde aqui de Arassatuba, Carmen. Carmen, muito obrigado pela sua participação. Quais vão ser as responsabilidades aí dessa nova empresa vencedora? Nós temos um termo de referência no qual define que ela será responsável pela gestão do hospital. Todos os serviços ali serão de responsabilidade da nova OS, com exceção da limpeza e da lavanderia. Então, assim, serviço médico, serviço de enfermagem, farmacêutico, todos os profissionais e serviços serão de responsabilidade da nova OS. Em relação ao plano anterior, nós, pra esse plano, temos aí um acréscimo de serviços. Então, ultrassonografia, que hoje é um problema pra rede, estará incluído nesse novo contrato. Um aumento de cirurgias eletivas, não só para mulher. Inicialmente pra mulheres, mas depois estendida a outras necessidades da nossa rede. Um atendimento do binômio, que a gente chama, da mãe e da criança, um retorno no hospital. Isso é importante pra aqueles que tenham classificação de risco. Além de seguir toda a orientação do Ministério com as diretrizes do parto humanizado, incluindo aí acompanhante, presença de dola. Então, a gente trabalhou muito essa questão da humanização do parto. Algum prazo pra população conhecer a empresa vencedora? Olha, não dá pra precisar o prazo, porque depende muito da fase das propostas, do recurso. Mas nós esperamos o ano que vem, nesse primeiro trimestre, já estar aí iniciando os trabalhos com a nova organização social, que vencer aí o chamamento público. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Eu volto com você no estúdio, Jéssica. Tá certo, Márcio. A gente já vem acompanhando, né, todo esse desenrolar aí há alguns meses. E, claro, a gente vai continuar de olho em todo esse processo. Obrigada pelas informações.